Bom dia ainda, Pedro Rangel e Giovanni, bom dia aos colegas aqui presentes, a todos que nos assistem. Eu vou fazer a primeira pergunta, tá? Pedro Rangel, terceiro jogo no Maracanã, cada vez mais a equipe do profissional, a equipe que você vem treinando já há bastante tempo, e Giovanni, seu primeiro jogo profissional, seu primeiro jogo no Maracanã, queria que vocês falassem um pouquinho como é que foi ele ali, Pedro com boas participações, desde 90 minutos, Giovanni entrou, jogou um tempo bom, também teve boas participações, queria que vocês comentassem aí a partida. Bom dia, Dani, valeu. Então, o jogo foi meu terceiro jogo, eu entrei bem tranquilo, ia treinando com a equipe há um tempo, né? Entrei bem confiante, Felipe Melo me passou bem confiança, David Braz, então eu entrei bem tranquilo, muito feliz. Meu primeiro jogo, assim, com o Maracanã, cheio, né? Tinha o quê? 22 mil pessoas. Tentei tranquilo, o professor Diniz me deu muita confiança, o André. Então, mantive a frieza e consegui jogar o meu jogo. Bom dia, então, a minha estrela foi muito boa, o Diniz vem falando comigo diariamente, me passando confiança, acho que isso vai me ajudando dentro de campo e dentro de campo eu faço o meu futebol, acho que com o Diniz me ajudando, me passando confiança, o futebol vai sair e acho que tenho certeza que eu vou dar muita alegria para a torcida do Fluminense. Boa tarde, bom dia, Pedro e Giovanni, Davi Barros do GE. Eu queria saber primeiro do Pedro e depois faço a pergunta para o Giovanni, mas Pedro, eu estava vendo que, por exemplo, seus jogos como profissionais, esse foi o terceiro no Maracanã, seus outros dois jogos foram há dois anos e você teve um período também de amadurecimento no Sub-23. O que você vê de diferente no Pedro de 2021, que fez aqueles outros dois jogos no Campeonato Carioca e agora, e até em questão de jogar com o pé, por exemplo, que é uma coisa que a gente vê que é bastante comum no futebol do Fernando Diniz. Valeu, valeu, Davi. É diferente, porque em 2021, por exemplo, estava na pandemia, né, nem torcida tinha, estádio vazio, então com certeza muito diferente, acho que amadureci bastante. A questão de jogar com os pés, eu sempre tive uma característica minha, sempre consegui jogar bem com os pés e sempre tentei manter ao máximo isso. E agora, dois anos depois, eu entrei bem mais confiante. A questão do Diniz, jogando com os pés, e o que eu falei, os caras me passam muito confiança e a gente vem num período de duas semanas e meia de trabalho, a gente trabalhando bem, concentrado, os treinos estão num ritmo muito alto, então isso me fortaleceu. E, Giovanni, eu queria saber sobre você como é que foi a sua relação com o Diniz. Você falou que ele conversa bastante, quase que diariamente com você, né, e isso pra você do futebol dele, né, porque a gente vê que no futebol brasileiro é um treinador que tem umas certas peculiaridades, como, por exemplo, de gostar de sair jogando, enfim, ter a bola sempre com o pé, no pé do time, enfim. Queria saber pra você como que isso, como é que você enxerga esse estilo de futebol dele e se também tem relação com o que você já viu no passado, seja no Ajax, enfim, por onde você passou antes. Sim, acho que eu vivi isso aí no Santos, na categoria de básico, o professor Luciano. Acho que é a mesma característica do Diniz, tenta sair jogando no Dastão e pressionando lá em cima e aqui, acho que o Diniz, com essa característica, acho que também me ajuda o meu futebol, que eu sou um jogador técnico, gosto de estar sempre tocando na bola e acho que isso aí me ajuda. Oi, Giovanni, Pedro, bom dia. Ricardo Lai, TV Globo. Pedro, você foi já elogiado, né, na entrevista coletiva após o jogo contra o Nova Iguaçu pelo Fernando Diniz, acho que isso daí dá mais moral, né, ele disse que tem características você de ser um goleiro titular, queria que você falasse dessa, o que que tocou em você essas palavras do Diniz, o que que ele falou também pra você depois do jogo e essa sensação, né, de poder já no início da temporada de ser titular, porque é difícil o goleiro reserva ter oportunidade como você teve agora, né. Bom dia, bom dia. Então, eu conto as palavras do Diniz, óbvio, né, que é bom receber elogios, mas eu tento não ouvi muito, assim, nem elogio, nem crítico, eu fico na minha aqui, tentando manter sempre o meu foco, mas é sempre bom receber elogios. E qual foi a outra pergunta? Que é difícil o goleiro reserva ter oportunidade, assim, de jogar uma partida inteira, né. Sim, sim. Então, a gente vem trabalhando, passado terceiro, esse ano vem uma disputa muito, muito boa aí, e eu venho trabalhando procurando meu espaço, respeitando meus companheiros, mas sempre procurando meus espaços. E eu trabalhei bastante agora, começo da temporada, sabia que uma hora ia chegar a oportunidade, e eu procurei estar o mais pronto possível pro jogo aí. E comenta um pouco das defesas que você fez, importantes, né, porque tava um jogo 1x0 ali, e defesa que valeu os três pontos. Sim, foi bom, tava preparado. Entrou, igual eu falei, trabalhando bastante, com o André, Jusmiro. Então, a gente tá sempre preparado ali, tipo, o jogo tava meio frio, né, e na hora que foi exigido, teve que trabalhar. Eu tentei manter bem concentrado, e isso aí, na hora que precisou, eu consegui estar bem. Bom, Giovanni, queria que você falasse da experiência que você teve, bem novo, né, mais novo ainda do que você é agora, mas lá no Ajax, o que você passou de ir nos outros times que você jogou lá, as dificuldades que você teve, o aprendizado que você também adquiriu. Então, a dificuldade, acho que foi no começo que eu não fui pra lá, não sabia falar, não conseguia me comunicar com os jogadores, mas tinha um treinador português que conseguia conversar com ele, e sobre as, como posso dizer, as coisas boas, acho que foi, tipo, as coisas que eu aprendi muito foi a parte, como posso dizer, tática, acho que isso me ajudou muito a estar bem mais preparado pra chegar aqui e poder estar bem também, eu acho que isso aí me ajuda bastante. Teve algum perrengue, assim, que você lembra, assim, que, pô, foi difícil passar por isso daqui, longe, né, de casa? Pô, no começo foi difícil, porque eu fui pra lá, fui sozinho, porque cheguei lá, peguei a época do Covid, aí minha família não podia ir, eu tinha que ficar sozinho um tempo lá e eu não sabia falar nada, acho que essa foi a minha maior dificuldade no começo. E como você imagina daqui pra frente aqui no Fluminense, né, as oportunidades que estão surgindo, surgiu agora, e o que imagina pavimentar esse futuro no Fluminense, o que você sonha aqui dentro? Pô, primeiramente eu sonho em conquistar grandes coisas aqui no Fluminense, acho que o Diniz, vem, como eu falei, vem conversando bastante comigo e acho que eu tô treinando bem, fazendo um bom trabalho, acho que eu vou ter mais oportunidade e poder ajudar o Fluminense a ganhar grandes coisas aí. Bom dia, Pedro, bom dia, Giovanni, Felipe Siqueira, do Sport TV. Começar com o Pedro, o Fábio, né, pela experiência ali, pela temporada que ele já vinha como titular no passado, a tendência é que ele seja o titular, né, esse ano. Mas, com a saída do Marcos Felipe, abre essa briga, né, que até você comentou, pela reserva imediata ali, né. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa briga, né, que chegou o Vitor Eudes agora, como é que tá nos treinamentos, com vocês, conversando, preparação pra você ter essa expectativa de ser já o reserva imediata nessa temporada. Bom dia, bom dia, obrigado pela pergunta. Então, o Fábio é o titular, né, um cara que eu tenho grande admiração por ele, quanto profissional e na vida pessoal. Grande cara, é um exemplo, né. E, enquanto eu e o Vitor, a gente conversa bastante, o Vitor é parceiro, a gente tá numa disputa sadia, né. Lógico que a gente tá cada um buscando o seu espaço, mas é uma disputa sadia, a gente conversa bastante, é tranquilo quanto a isso. Sobre o Marcos Felipe, um parceirão meu, amigo, amigo, e me ajudou muito quando eu subi, me deu suporte. Enquanto o outro, Muriel também tá, me deu muito suporte, o Marcos Felipe é um amigo que eu tenho. E fala um pouco de como é que é, é, o ser, assim, a experiência de ser um goleiro jovem ali, começando e tal, porque é diferente, um garoto jovem que joga na linha, vira e mexe, pinta uma oportunidade e aí ele pode mostrar serviço. Assim, goleiro tem que ter muita paciência, né, tem que esperar a vez ali, o Marcos Felipe esperou bastante pra poder ser titulado Fluminense, agora tá tendo oportunidade de outros clubes. Conta um pouco como é que é a experiência de ser goleiro começando a carreira ali. Sim, sim. Eu penso muito nisso e tentei estar muito preparado, porque no Brasil hoje é difícil, né, tipo, com essa idade, se manter ali, segundo goleiro, brigar pela titularidade, é difícil. E quando acontece isso, vira grande goleiro, tipo, o Alisson jogou cedo, mas tem mais alguns exemplos aí que jogaram cedo. Então, eu tento me manter muito preparado, trabalho bastante pra tentar manter essa sequência aí e tô ali, tentando ser o segundo ali, brigando pro meu espaço. Giovanni, ainda no campo ali da experiência que você teve na Holanda, você não chegou a jogar no time principal, mas você falou que treinou com a equipe principal. Então, fala um pouquinho de treinadores que você teve contato, treinadores famosos, Terrague, né, que você falou, jogadores que você teve oportunidade de, pelo menos, dividir treino ali, jogadores com relevância. Fala um pouco, assim, como é que foi essa experiência? Pô, quando eu cheguei lá, eu fiz alguns jogos pelo Young Ajax, aí, consequentemente, fui treinando com a equipe principal diariamente. E eu peguei o Terrague, tá no Manchester United agora, ele cobra muito também. Eu joguei, treinei com grandes jogadores como o Blind, o Tadit, o Lisandro Martínez também. Então, são jogadores de... São jogadores bons e acho que isso me ajudou também a melhorar a cada dia pra estar bem preparado pra estar aqui hoje. E ali, taticamente, ali, você, nesse seu primeiro jogo, você entrou jogando ali no meio de campo e tal. Você faz outras funções ali do setor ofensivo, talvez possa jogar um pouco mais recuado também. Como é que você pode jogar nessas outras posições? Sim, então, minha posição mesmo é meio campo, mas quando eu fui pra Europa, eu joguei mais aberto pelas pontas. Mas minha característica mesmo são meio campo, como 10, 8, 5. Eu acho que eu já fiz essa junção também no Santos. Então, isso me ajuda a estar preparado pra jogar em qualquer posição. E aqui no Fluminense tem um camisa 10 bem famoso, né? Que é o Paulo Henrique Ganso. Como é que tá sendo os seus primeiros contatos ali com ele? Já trocaram ideia? Vocês jogam ali também na mesma posição ali, né? Pô, o Ganso, todo mundo sabe a qualidade que ele tem. É um gênio. É um ídolo pra mim. Também joga na minha posição. E, cara, acho que isso de disputar a posição, ele é o titular. Acho que disputar a posição, acho que trabalho forte diariamente. Acho que todo o grupo que tá aqui tem qualidade. E a gente tem muitas competições esse ano pra disputar. Então, acho que todo o grupo vai estar bem preparado pra o que o professor for utilizar dentro de campo. Aproveitando essa pergunta que o Siqueira fez aqui, Giovanni, sobre a sua relação do Ganso, mas que a gente viu, por exemplo, que o Nathan era um jogador que o Fluminense esperava ter pra essa temporada. Como é que, teoricamente, ele seria o substituto do Ganso pra eventuais segundo tempo? Enfim, se você se ver nessa posição de, de repente, ser esse cara pra jogar ali, de vez em quando, precisar, ou até jogar junto, de repente, e falar um pouquinho mais das suas características. Você falou que jogou em todas as posições do meio, e o pessoal viu meia hora de você em campo, mais ou menos. Mas também falava um pouquinho sobre isso, de como que você se vê em campo, quais são as suas características. Pô, minhas características, sou um jogador técnico, tenho um bom Dible, passe bom. E acho, como você falou aí, acho que sou o meu campo, gosto de jogar de 10 ou 8. E essas funções eu já fiz, acho que na seleção também já joguei de 8, 10. No Santos já joguei de... comecei na base jogando de 5, aí passei pra 8, aí fui pra 10. Acho que minha característica mesmo, sou um jogador, gosto de jogar na posição número 10 ou 8. Então, acho que o professor optar, eu vou estar pronto e preparado. Do carrossel holandês pra agora, pro carrossel do Diniz, quase, né? Não entendi. Do carrossel holandês lá, da Jax, pro carrossel do Diniz, quase. Agora, trabalhar firme e dar consequência aí no trabalho, pra dar muita alegria pra torcida fluminense. E, Pedro, eu queria falar um pouquinho sobre a diferença de idade. Você já falou um pouquinho sobre isso, em relação ao Fábio. Mas eu tava vendo, por exemplo, que quando o Fábio já tava jogando em 2000, que foi o ano que você nasceu, né? Como é que é isso, assim, de... Você se vê, de repente, jogando por 20 anos mais ainda, ou... Enfim, como é que é essa relação de você? O que ele te passa? O que você conversa com ele? O que você consegue aprender com ele especificamente também? Sim, valeu pela pergunta. Eu brinco com o Fábio direto com isso. Quando ele tava estreando profissional, foi o ano que eu nasci, então... Ele tá com 42 e mantém o nível alto até agora, no momento. Mantém o nível alto, um goleiro goleiraço. Tem vários títulos aí pela carreira, é um exemplo pra mim. Eu tento tirar tudo de melhor dele. Ele conversa muito comigo, eu tento pegar a experiência com ele, porque ele é um cara diferenciado. E a diferença de idade é de boa. O Fábio é brincalhão, parece ser um moleque igual a gente aí, de 25 anos, e é tranquilo. A saideira, tá, Léo? Aguenta aí que o live vai fazer mais uma. Oi, Giovanni. Não, sobre essa relação com o Cano, o Germão Cano, que é o artilheiro indiscutível aqui do Fluminense, como é pra você chegar no Fluminense, que viu o Cano arrasar no ano passado, e vai ter oportunidade de dar assistência pra ele, de deixar ele na cara do gol. Bom, então, o Germão Cano tem uma amizade boa, tô conversando com ele quase todo treino, ele vai me passando alguma dica, onde ele gosta de estar sem posicionado, eu posso dar o passo pra ele. Então, isso vai me ajudando também a ter mais confiança, e se um dia eu for jogar com ele, eu acho que eu vou jogar, eu sei onde ele vai estar bem posicionado pra dar o passo pra ele, e todo mundo sabe da qualidade que ele tem pra fazer o gol. Então, acho que isso fica fácil. Obrigado, amigos. Boa experiência, obrigado aí pela participação, obrigado aos colegas e a todos que nos assistiram. Uma boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.